Olá galerinha, sejam todos bem-vindos ao canal AudioCelular. No tutorial de hoje eu vou estar mostrando para vocês como está abrindo esse tablet, tá? Esse aqui é o P7510. Eu vou estar mostrando para vocês como você vai estar abrindo esse. Ele é diferente do N8000, que você tira essa partezinha aqui de cima e aqui tem os parafusos embaixo. Esse aqui não tem parafuso nenhum, você vai abrir ele, tá? Não é pela frente, você vai abrir ele por trás, tá? Essa parte branca aqui sai. P7510. Esse é o modelo dele, tá? Eu vou estar abrindo, vou mostrar para vocês como fazer para estar abrindo esse aparelho. Com uma espátula, você vai pegar em um ponto aqui da tampa branca, tá? E vai encaixando a espátula, tá vendo? Você vai fazer isso, ele vai destacando aí. Você vai colocar um pouco de força aí, mas nem tanto, tá? Só para você conseguir destacar a tampa e conseguir fazer a retirada dela, tá? Ela é travada, alguns pontos aí é travado aqui na... Tá bom? Ela tem as travazinhas que é bem resistente e é bem fácil de abrir. Não tem segredo nenhum. Você vai destacar ela inteira e vai abrir. E aí, se você quiser fazer algum reparo aqui, você vai abrir por trás e você vai conseguir trocar a bateria, trocar o conector de carga. Se você vai trocar touch também nesse aparelho, você vai estar fazendo isso, tá? O procedimento para abrir correto é esse, galerinha. Fica a dica para você. Você que gostou, deixa o seu like. Você que não é inscrito, se inscreva no meu canal. Um abraço e até o próximo vídeo, beleza? Tchau!